Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia, assim que se acordar, invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, amado e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nós estamos sendo transferidos aqui da terra para a esfera celestial. Creiam, amados, creiam, amadas, ao invocar o Senhor, com certeza nós estamos sendo transferidos, porque nesse nome ele tem todo o poder que eu e vocês precisamos para fazer a vontade dele. Então, vamos invocar o nome do Senhor, amém? Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, está na presença do nosso Pai, aí sim, aí podemos abrir as nossas Bíblias, louvado seja Deus, e ouvir, sentir e ver o próprio Deus falando para nós, amém? Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, pela sua misericórdia, eu estou aqui, é pela misericórdia dele. E com certeza os irmãos vão se acordar pelas misericórdias de Deus. E eu e vocês precisamos estar abertos para que ele possa nos encher. E aqui ele pede para mim, vocês vão ler. Amós, 1 ao 3. Depois de Amós vem Apocalipse 2, 1 ao 17. Salmos, 129. Ó Senhor Jesus. E depois, provérbio 29, 19, 20. Leam com calma, amados e amadas irmãs. Dependendo sempre do Espírito, porque é só no Espírito que eu e vocês podemos ter a revelação pura da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, não esqueçam, antes de tudo, invocar o seu nome. E depois que nós lermos a Bíblia, estamos fortalecidos no Senhor. Ele tem nos mostrado a sua necessidade. Aí sim, nós podemos continuar lendo um alimento diário, cuja série, o título é Lembre-se, amados, Deus nos chama para o seu reino e glória. Isso, amados e amadas irmãs. É todos os dias, Deus tem nos chamado. Agora, é preciso eu e vocês estar sempre dizendo sim e amém. Este sim, amém, que é ele mesmo, nós temos que ter muita confiança. Não esqueçam, ele é quem pode todas as coisas. Nós não podemos nada, mas temos o seu Espírito. Louvado seja Deus. E o título geral é A vinda de Cristo é certa. Louvado seja Deus. Não podemos mais estar confuso, amados e amadas irmãs. A vinda de Cristo é certa. Ele afirma na sua palavra. Louvado seja Deus. E, hoje tem a leitura bíblica. Hoje é quinta-feira. Leitura bíblica, com certeza, nós já lemos. O título geral está aqui, né? A vinda de Cristo. Eu já leio, está aqui também, né? No Desfruto do Alimento Diário. E, hoje, ele pede pra mim, vocês lerem. Primeira, terça e adolescências, cinco, de um ao oito. Muito bom. Leiam com calma, sem pressa. Só dependendo do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Lê com oração, também já lemos. Primeira, terça e adolescência, cinco. Dos cinco ao seis. Ele diz pra mim, você. Esse daqui diz assim. Vós todos sois filhos da luz. E filhos do dia. Nós não somos da noite, amados e amadas. Nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sobre os. Louvado seja Deus. Portanto, aqui, Paulo fala nesse texto, que eles não eram das trevas. Eram os filhos da luz. Hoje, eu e vocês, que já recebemos o Senhor, tem dentro do nosso espírito. Somos filhos da luz. E esses filhos da luz que somos nós, podemos alumiar aonde nós chegarmos com a luz de Deus. Louvado seja Deus. E hoje, os pontos é muito bons. Falando sobre vigiar e ser sóbrio. Precisamos estar atentos. Precisamos estar vigilantes a todo momento. E ser pessoas sóbrias. Louvado seja Deus. E o primeiro tópico, ele é bem desfrutante. Disse pra mim você. Quando o Senhor Jesus nasceu, foi lhe dado também o nome de Emmanuel. O nome Emmanuel significa Deus conosco. Aqui já diz tudo. Amados e amadas irmãs, Deus está conosco todos os dias. Deus conosco. Então, ele está conosco. Por quê? Porque eu e você já temos o Espírito. E em nossa experiência com ele, esse nome indica que durante toda a nossa jornada cristã, sua presença sempre estará conosco. Está vendo? Jesus disse, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vocês sabem que está lá em Mateus 28, 20, na parte B. Aqui, o nosso Senhor está afirmando. Se eu e vocês fomos perseverantes, ele disse, estou com vocês todos os dias. Então, isso precisa arder no meu coração e eu sentir que o nosso Senhor está dentro de mim todos os dias. Então, eu preciso existar o meu Espírito. Eu não posso ficar mais em dúvida que Deus está dentro de mim. Preciso existar o meu Espírito. Louvado seja Deus. Portanto, sem dúvida, a presença do Senhor está conosco sempre até o fim. Porque ele é fiel. Quando ele diz que está, porque ele está. Eu não posso duvidar. Certo, amados? Certo, amadas? Mesmo após os vencedores serem arrebatados, no começo da segunda metade dos sete anos da grande tribulação, que são sete anos, três anos e meio, vai corromper a grande tribulação. ainda que sua parosia, ou seja, vindo ao culto do Senhor, Jesus, não alcance a terra, ele cuidará dos cristãos, está vendo, que ficarem aqui na terra durante este período. Como nosso Senhor é amoroso, ele não nos abandonará. Portanto, amados e amadas irmãs, eu e vocês precisamos confiar nesse Senhor maravilhoso, mesmo, veja só, mesmo, ele está no lono, mesmo após os vencedores serem arrebatados, ele não vai nos abandonar, ele vai cuidar de cada um de nós. Eu espero e confio no meu Senhor que ele possa levar todos nós antes da grande tribulação. Aqui tem muitos pontos bons. Tem uma frase aqui que me chama muita atenção. No parágrafo 12, ele diz, vamos buscar o Senhor para ser vencedor desde já, ou seja, desse momento. Vamos buscar o nosso Senhor, porque quanto mais eu buscar, mais com certeza eu estou chegando no reino de Deus. Ele diz assim, ao terminar a grande tribulação, a seara já está madura e será dada uma ordem ao anjo para ceifar toda a seara. Esse será o arrebatamento. Esse será, aliás, o arrebatamento da maioria dos crentes. Olha, isso aqui é muito sério. Os crentes que foram arrebatados, gente, é os que estão maduros, os que vão reinar com Deus. A seara já está madura, como ele está falando aqui. Conforme o regiço de Tessalonicense, né? 4 ao 17. Esses filhos de Deus serão levados aos ares para o encontro do Senhor que virá com seus santos vencedores. Aqueles que vivem uma vida vitoriosa hoje. Ou seja, essa vida vitoriosa é uma vida que eu e vocês podemos deixar Deus reinar em nós. É uma vida que vence todas as coisas. É o nosso viver que vai nos levar ao reino de Deus. Louvado seja Deus. graças a Deus. vou passar a página aqui, tem muitos pontos bons também. E aqui tem outro ponto bem desfrutado que é no parágrafo 4. Ele diz assim. Aqui é uma advertência falando para nós. E a advertência continua. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repetindo na instituição como vêm as dores de paz. Senhor Jesus, aqui está a parada luz. e de nenhum modo escaparão. Escaparão, aliás. A testa do Nascense 5.13. Essa paz, essa segurança se refere ao acordo feito pelo anticristo com Israel. Já estamos vendo aí o que está acontecendo. Há uma sensação de paz mundial, de segurança mundial. Ele deixará todos aliviados e sem temor. Aí onde está o perigo, gente. Essa paz já está acontecendo. Vocês estão vendo na televisão. os países se unindo uns aos outros. De segurança mundial. De segurança mundial, que deixará todos aliviados sem temor. Nesse momento, a confiança e a credibilidade das pessoas serão renovadas, mas durará pouco tempo. Você durará três anos e meio. A expressão repetindo a instituição indica é a quebra do acordo de paz realizada pelo anticristo. É o que os irmãos em todas as reuniões estão falando sobre essa paz, sobre a grande tribulação. Nesse momento, ele começará a perseguir judeus e cristãos. Por isso, amados, que está muito sério, por isso, amados, que nós não podemos ficar aqui. Vamos deixar o nosso Deus reinar em nós para que nesse momento aqui de perseguições, eu e vocês não podemos estar mais aqui. Estar junto do nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, é o que é revelado nos versículos seguintes. Quem estiver sobreirado, não desça a terra de... não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai, do que estiver e das que abamentarem naqueles dias. Está lá em Mateus 24, 17 ao Deus e nove. E por fim, eu vou ler essa frase aqui que me chamou muita atenção no parágrafo 4. Diz assim, um bom vencedor vigia e permanece só, pois está servindo ao Senhor com seu Espírito sempre aceso. Louvado seja Deus. Por isso, amados e amadas irmãs, eu sempre digo, amados e amadas irmãs, assim que acordar e invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque quando nós invocamos o nome do Senhor, permanecemos invocando o nome do Senhor, aí, o nosso Espírito, ele é aceso. E durante o dia, se eu e vocês começar a ficarmos invocando, com certeza, esse Espírito, ele vai arder em nós. E nós estamos, naquele momento, vivendo no Espírito. aí, ele diz a coisa, advertência para nós. Todavia, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite, que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, amados e amadas irmãs, sejamos sóbrios, revestindo-nos da curaça, da fé, e do amor, e tomando como capacete, a esperança da salvação. Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, esse pequeno desfrute de hoje, vigiar e ser sóbrio, que seja, para mim e vocês, uma coisa que podemos levar a sério. É vigiar e ser sóbrio. Não se esqueçam que em Efésios, fala Efésios 5, 14, ele diz, porque se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentro dos mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, ali, é uma advertência para mim e vocês. Não podemos estar mais dormindo, pelo contrário, nós temos que estar sempre acesos, sempre atentos, o que o Senhor tem nos falado a cada momento. louvado seja Deus. Que o Senhor nesta manhã, amados e amadas irmãs, possa ter falado aos vossos corações. Mas lembre-se, quando Deus fala aos nossos corações, eu e vocês temos que estar sempre atentos para dizer sim e amém. Louvado seja Deus. Lembre-se também, amados e amadas irmãs, Ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente, nos transformar. E essa transformação, amados e amadas irmãs, vem através da sua palavra. Por isso que eu e vocês precisamos estar sempre conectado na palavra de Deus. Ao conectarmos na palavra de Deus, estamos sendo esses e esses que estão sendo vigilantes e sóbrios. Tenha um bom dia na presença de Deus. Mas, lembre-se novamente, nunca esqueça de invocar esse nome tão maravilhoso a todo momento. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, salva-me Senhor de mim mesmo. Louvado seja Deus. Sim! Amém. Amém. Amém.